Música Boa noite amigos de todo o Brasil, que alegria! Estamos ao vivo, hoje é segunda-feira, começando bem a semana E hoje também nós vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima Que também apareceu, sob o título de Nossa Senhora das Graças Que interceda por nós, a graça que você precisa A Virgem Maria está pronta para atender Vamos começar em um minuto, ofertando flores a Nossa Senhora Quando der seis da tarde em ponto, falta um minutinho Eu vou só dar um recado inicial para você Gente, é um grande sucesso, o Natal está se aproximando E a melhor forma de celebrar o Santo Nascimento do Senhor É com o Kind de Aparecida 300 anos Olha que sensacional Imagine só você rezando com a imagem de Nossa Senhora Aparecida Neste ano de 300 anos Você aperta um dispositivo aqui E ela ilumina, olha só que lindo E reza com você Feito de um material inquebrável Você pode pausar também a oração do Santo Terço Agora você vai colocar sobre Nossa Senhora Esse manto aveludado, pois ela merece E também sobre a sua cabeça Olha essa coroa linda folhada a ouro Cravejada de cristais Agora, junto a esse kit Eu vou fazer um aparelho Eu vou fazer um aparelho Eu vou fazer um aparelho Zully, também com um relicário para você colocar aqui dentro a sua intenção. Agora, para as 100 primeiras ligações, olha que presentes lindos vão levar as 100 primeiras ligações. Primeiro presente, essa pulseira folhada a ouro de Nossa Senhora Aparecida. Segundo presente, esse lindo terço do Natal, feito de cristais, com a cada Pai Nosso, um símbolo natalino. Aqui você tem o anjo, tem a estrela que guiou os magos, tem os pastorinhos e o relicário para você colocar. 444, pode ligar agora e no fim do programa eles ligam para o seu lar. Tudo em até 12 vezes, com frete grátis para todo o Brasil. São seis horas. Seis horas é o momento de ofertarmos rosas de amor à Santíssima Virgem Maria. Juntos com o terço em mãos, amigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rezamos pelas intenções da nossa urna E hoje, você quer uma graça? Peça a Nossa Senhora das Graças que interceda pelo seu pedido Essa intenção é da Marina Cássia de Paula Daqui da região metropolitana de São Paulo Que agradece a Nossa Senhora de Fátima e Frei Galvão Por conseguir comprar a casa E pede pela conversão dos filhos afastados da igreja Coloco essa intenção aos pés de Nossa Senhora Primeiro mistério gozoso Contemplamos a anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria Rezamos esse mistério com a Magali Ramos de Porto Alegre Ô Magali, boa noite meu anjo Oi Lúcia, boa noite, que bênção Lúcia Estou rezando contigo na véspera do meu aniversário A véspera, parabéns adiantado então Que venham muitos anos de vida e saúde Eu vou ser bem rapidinha Lúcia Pois não, meu anjo Eu venho aqui pela família Família Mestre, família Obrigado Obrigado Amém, vai ocorrer, não tenha dúvidas, só tenha fé E eu estou certo que agora ela ouve nossas orações Por isso, vamos suplicar Pai nosso que estás nos céus Perdoar, amém Perdoar, amém Assim como nós perdiamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora, em a hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, das Graças, todas são a mesma Virgem Maria, que apareceu em diferentes títulos. Mas então, pedimos hoje, no dia dedicado, a Nossa Senhora das Graças, que atenda a nossas graças. Obrigado, meu anjo, por rezar com a gente. Magali, segundo o mistério gozoso, Nossa Senhora visita Santa Isabel. Te pedimos, Maria, visita também nossos lares. Rezamos com a Carmen Muniz, que está em Nossa Senhora do Socorro. Outro título de Nossa Senhora. Ô, Carmen, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, Carmen? Boa tarde, Lúcio. É um prazer receber você do meu lar. Prazer é nosso. Com esse ovo lindo. Obrigado, meu anjo. Você está me ouvindo só pelo telefone, é isso? Só estou pelo telefone. Maravilha. Então, conta pra gente quais são as suas intenções, minha amiga. Eu vou rezar a ação de graça. Sei. Pode falar. Vou rezar a ação de graça. Vou rezar pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelos meus amigos, por minha irmã de Salvador e minha sobrinha, minha irmã Lúcia, por você. Obrigado, meu anjo. Por toda a minha vizinhança aqui, viu, Lúcio? E isso, um abraço pra todo o pessoal de Pernambuco. E eu também, ação de graças, rezo pela saúde de Márcia Monteiro, porque Deus, com certeza, está fazendo muitas graças e concedendo a ela, que continue sempre mais. Juntos, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livramos o momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Obrigado a Carmen, ela estava ouvindo a gente pela televisão, aí eu não posso parar o Santo Terço, mas nós rezamos juntos na mesma intenção também. Um abraço para você, Carmen. Terceiro mistério, gozoso, que alegria, Jesus nasce em Belém. Nós vamos rezar esse mistério com a Maria Francisca de Serquilho. Ô Maria Francisca, boa noite. Boa noite, Jato, não luta. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Maravilha. Eu te convido também a apresentar agora as suas intenções, meu anjo. Em primeiro lugar, eu quero oferecer esse texto em sua homenagem, porque você é um diácono muito amoroso, que tem muita fé no coração. Obrigado, meu anjo. Para toda a minha família, para os doentes, pelos desempregados, pela paz do mundo e pelo Santo Padre Papa. Muito bem, e por você também a gente reza. E por mim também, porque também é um problema bem difícil. Nossa Senhora que passe a frente e ela já está resolvendo. Vamos rezar então? Obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. A Maria Francisca mora em Serquilho, para você também um presente, Maria. Você vai receber na sua casa o kit de conversão do sinal analógico para o sinal digital. Você ganhou de presente para ter a imagem da Rede Vida em sinal digital de alta definição. E a gente está conscientizando as pessoas até o dia 29, porque dia 29 de novembro o sinal analógico vai ser desligado. Nas regiões de Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e Santos. Então mais informações é só ligar para 147 ou acessar sejadigital.com.br. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. E rezamos com a Eliana, que está em Praia Grande. Ela está no litoral, que gostoso. Alô Eliana, boa noite. Boa noite, meu menino. Tudo bem, meu anjo? Graças a Deus, é uma felicidade muito grande, viu? Pois é, amor, eu também estou muito alegre. A família está toda aqui, a família está toda aqui na sala. Que bênção, e que se reúnam cada vez mais para rezar o Santo Terço, são os meus sinceros votos. Sim, meu filho. E para quem que você oferece esse mistério? Primeira, hoje é Nossa Senhora das Graças. Sim. E eu quero agradecer o nascimento da minha netinha. Que bênção. Depois de nove anos. E a minha netinha está aqui, olhando para mim. Que coisa boa, que emoção, hein? É, e eu quero pedir também pela união das famílias. Certo. O nosso Brasil. Muito bem. O desemprego. Sim. Para você e a Simone. Meu netinho fica na frente da televisão imitando a Simone. Que gracinha. Que gracinha. Deve ser uma cena linda de se ver. Meu anjo. Então, vamos começar e oferecendo então com fé como filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Obrigado por rezar com a gente. No finalzinho acho que caiu a ligação. Mais um abraço, Eliana. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Nós vamos rezar com a Maria Fernanda, que está em Artur Alvim, na Zona Leste. Alô, Maria Fernanda, boa noite, meu anjo. Boa noite, Lúcio. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Estou muito feliz, viu, de falar com você. Eu também. E rezar o terço também. E em qual intenção, para quem que você reza esse mistério? Bom, pela minha saúde, primeiramente. Certo. Saúde da minha família. Aham. Pela paz do mundo. Sim. E a você. Obrigado. E a todos da Rede Vida. Todo mundo agradecendo. Então vamos rezar agora juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, Virgem Mãe das Graças, rogai por nós. Obrigado, meu anjo. Um abraço para Arthur Alvim também. E agora, nessa Salve Rainha, nós te saudamos, ó Mãe, pois sois doce e generosa e nossa companheira. Vamos saudar Nossa Senhora como ela merece. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Mãe das Graças, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como rezar o Santo Terço acalma o coração, não é verdade, gente? Ah, deixa eu apresentar para você a dica final, que é um grande sucesso em todo o Brasil, a coleção dos Terços Poderosos. Olha que lindo esse terço dedicado a São Bento. É um terço maravilhoso com o rosto de São Bento e a cruz desse grande pai da igreja. Feito de pedras azuis, vermelhas e douradas, folhadas a ouro, o terço é todo assim. Quando você recebe esse terço... É um terço maravilhoso com o rosto de São Bento e a cruz desse grande pai da igreja, que é um 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 grande